A gente está em Vinhedo, no interior de São Paulo, que é a cidade da Carol. E a gente foi pra cá com a missão de achar um muro. Um muro especial de uma casa abandonada que a gente viu da última vez que a gente veio pra cá na estrada. A gente vai tentar pintar ela hoje. Sim! Então, isso é uma fazenda. A gente podia achar a cidade e ver se a gente pede. Porque não vai dar pra parar o carro na estrada pra gente descer ali. Ali atrás tem um terreno que dá na estrada, mas tem que ligar o pãozão ali, ó. Não sei se dá pra ver. Agora tem um muro. Propriedade particular, proibida a entrada de estranhos. E aí? Então não é aqui. Tem que dar uma volta lá por baixo. Ela falou que sai nas casinhas lá, que não é desse terreno aqui, não. Tá. E ele deu alguma informação sobre as casinhas? Falou. Não sabe de nada. Não sabe de nada, né? A gente acabou de falar com um morador que estava sentado na calçada. Que sabe até de quais casinhas a gente está falando, mas que não faz ideia de como a gente chegar lá. Tem uma cerca que continua, que está passando atrás dessa casa, ó. Tá passando lá a cerca. É daqui pra lá, é. É, ó. A casa acaba ali. Então ainda tem, ainda é o terreno que a gente quer ali. Ó, pra mim esse aqui é o terreno. O terreno aí, ó. É isso aí. Bom dia. Bom dia. Muito bom. Aqui? O que eu sei está aqui, que é abandonado, que só estão... Suas paredes. Tiraram o terreno e estão só as paredes. Isso. Na beira da Anhanguera aqui. Isso. Se você... Se você quiser ir aqui por dentro de Apel, você gasta aí uns 5, 6 minutos. Ah, é? Você subir no alto, você já vê ela lá. Vocês iriam tirar sua foto, assim, alguma coisa? É, a gente queria... Na verdade, a gente é artista plástico, a gente queria pedir pra pintar a casinha abandonada. Deixa eu ver. Ou só pra pintar, você pode ir lá e pintar. Aí você pode encostar aqui, eu te mostro ali onde que é, pertinho. Sou o Luca. Essa é a Carol. Prazer, né? Então, vamos lá, Carol. Aqui eu vou mostrar pra vocês, é pertinho aí. Tá, aí a gente volta a pegar assim. É, o homem que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer 30 anos que eu moro aqui. O negócio é comprar vaca, vender. Não mato. Não mato. Compro, vendo, troco. O meu está o coração, Marquinhos, o meu está quase parando, rapaz. Saudado de vocês. Meu Deus do céu, o meu, olha. Se você não me liga, o meu coração iria parar. Eu não tô nem acreditando que a gente conseguiu achar essa fazenda. Foi na última rua que a gente ia entrar, a gente tava quase desistindo. Consegui baixar o Seu Levi, que é a maior gente boa. Fala que a gente pode pintar o que a gente quiser. Tem outras casas lá pra cima que a gente pode pintar também. Salvou. A gente tá em Louvera agora. E conseguimos encontrar aqui um senhor que tá ajudando a gente pra gente pintar uma casinha abandonada que tem na beira da Anhanguera. O cara lá. Entendeu? Ele arrendou. Pode pintar lá. Se ele chegar lá, quem pode que ele está pintando? Foi o Seu Levi que mandou pintar. Manda ele me ligar. Pô, desse aí vai ver se ele tá um pio. Ai, que sol quente. Preciso de um chapéu. Que maravilha. Consegui mostrar um tiozinho super gente boa. Seu Levi. Um tio mais gente boa da cidade. Sim. E ele nos ofereceu várias casas pra pintar. Não só aquela lá de baixo. Tem outras aqui na volta. Aquela ali. Aquela outra ali em cima. Falou que a gente pode pintar e é isso aí. Se quiser comer carne é com ele mesmo. Tem que se der problema, manda falar com ele. É aquele que manda nessa porra. É, vamos pintar então. Fechou. Então vamos pintar. Agora a gente deu a volta pra chegar perto da casinha. Que é aquela ali, ó. Parece que você tá quente. O seu Levi, que é o dono do terreno, que é o capataz do terreno aqui, botou um terror na Carol de que tem onça aqui. Ela quer conferir se não tem onça dentro da casinha. Não, ele falou que lá em Itatiba, numa outra fazenda que tem um búfalo, apareceu uma onça pintada. Baixo da câmera. É fechado. Onça eu não sei, mas cobra, aranha, deve ter. E é isso, vamos buscar as tintas, buscar água, arrumar uns chapéus porque tá sol pra caramba. E vamos começar. Chegamos. Agora é hora de começar a pintar. Não é pouca coisa não. Primeira demão, check. A gente já tá aqui pensando o que a gente vai fazer na outra parede. Tipo, voltar no final de semana e continuar pintando. Acho que isso aqui vai virar o nosso playground agora. Tô animada. A gente vacilou um pouco, deixou pra chegar tarde aqui e o sol já tá se pondo. Então a gente vai parar por hoje e amanhã a gente volta pra finalizar essa pintura. Sim, a gente vai chegar cedinho, vai riscar o desenho. E aí vão ser umas duas ou três etapas pra gente conseguir terminar. Mas mais um dia tá feito. Amanhã tamo de volta, bitches. Tchau. Bom dia. Segundo dia, são sete e meia da manhã. A gente tem um desafio hoje que é o seguinte. Quando a gente saiu de São Paulo pra vir pro Vinhedo, a gente trouxe só duas cores de tinta. Que é azul e rosa. Além da tinta acrílica branca e preta. Porque a gente tinha pensado que a gente ia achar uma paredinha pequena. Mas no fim a gente saiu no lucro e a gente conseguiu não só uma parede grande, como várias paredes. Enfim, vamos começar com uma só. Só que a gente só tem duas cores e esse é o nosso desafio. E a gente tem um problema hoje, que é a previsão do tempo. Tá indicando que vai chover a partir de uma, duas da tarde. Pancada de chuva porque tá muito calor. E a gente tem que terminar antes dessa hora. Então desejei no sorte. Deixa eu fazer uma meia-culpa aqui. Eu esqueci a câmera ligada, a bateria acabou e a gente não gravou nada de manhã. Tava um sol de rachar, tava quente pra caramba. Devia estar uns 42 milhões de graus. Tava muito quente, tinha um sol pra cada ser humano da face da terra lá. E a gente tava derretendo, a gente tava concentrado pintando. A câmera ficou ligada, é isso. Não temos imagens. A boa notícia é que ainda não começou a chover. Então a gente vai ter um pouquinho da tarde agora pra gente tentar finalizar essa parede ainda hoje. Senão vai ter que ficar pra amanhã. Mas eu espero que a gente consiga terminar hoje ainda. A gente voltou embora porque já tem uma sombra. Só que só pra quem tá trabalhando, ó. Tipo, tem que tá coladinho na parede pra ter sombra. Vai ter briga. Vai ter briga de quem vai tá na escada. Espero que dê tempo da gente acabar antes dessa chuva chegar. Talvez não chova, talvez passe direto. Vamos ver. Momento crítico. Acho que os bois estão considerando deixar de ser vegetarianos. Eles estão me encarando. Tipo, todos. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar daqui. Eu vou tentar, tá? Tá vendo ali? Tchau, boi. Boizinhos se aproximam. Boizinhos se aproximam. O que vai acontecer se o boi chegar aqui? Vai ter churrasco. Vai ter churrasco é o gaúcho. Claro que não. Tadinho do bicho. Eu tô aqui riscando. E cada vez que eu olho pra fora do muro, os bois estão mais perto. Tipo, o Homer Simpson, quando ele tenta chegar na balada com a luz estrobosfóbica, sabe? Achei que a chuva ia pegar a gente. Mas acho que é o boi mesmo. Situação. Sabe o brejo? Onde a vaca vai pro brejo? Então, o brejo é aqui. E as vacas querem beber água. E a gente tá aqui constrangendo elas. Elas não tão conseguindo chegar aqui porque a gente tá aqui pintando e elas tão com vergonha da gente. Então a gente vai liberar o espaço pra elas rapidinho. Pra elas beberem água. Aí daqui a pouquinho a gente volta. Elas tão cheias de bezerrinhos. Por isso que eu acho que elas tão meio cabreiras de virir até o brejinho beber água. Porque a gente tá aqui. O mundo animal. Uma vaca. Duas vacas. Três vacas. Uma merda! Olha, ele pula. Agora tá todo mundo hidratado. Podemos voltar. Coisas do grafite rural. Primeira vez que a gente é interrompido fazendo qualquer coisa na vida por um grupo de vacas sedentas. Primeira vez que eu faço amizade com tantas vacas ao mesmo tempo. Vai chover muito a qualquer momento. E o caral tá morrendo de medo dos raios. Tá caindo um monte de raios aqui perto. E aqui é meio descampado. Então acho que a gente vai encerrar por hoje. E amanhã a gente volta mais uma vez. E não é que choveu. Choveu ontem a noite toda. A hora que a gente saiu daqui tava na verdade só uma tempestade com raios. Eu fiquei com medo e quis ir embora. Tá caindo muito raio. Muito raio. Vamos embora. Vamos embora. E aí choveu a noite toda. Agora deu uma trégua. Eu acho que ainda hoje volta a chover. Então a gente tá correndo aqui pra fechar os últimos detalhes. Últimos traços e a parede tá quase pronta. Foi? Foi! Acabou! Conseguimos. Pintura finalizada. Com sol, com chuva, com vaca, com raio, com estrada, com caminhão, ônibus. Tudo. Teve direito a tudo. Foi legal ter saído um pouco de dentro do ateliê e vindo pro meio do mato. Ficado aqui refletindo e pintando junto com os animais. Foi bem interessante essa experiência. Estar no meio do mato é uma coisa que me remete à minha infância e foi muito gostoso. É um lugar mágico mesmo. Música Música Música